Tão chegando já, hein? Quero te abraçar, pode comemorar Porque eu tô voltando Dispara o torcedor que é galo, forte e vingador Que eu tô voltando Não importa se é frio ou se é calor, galo Eu tô voltando Faz uma faixa imensa pra eu notar Que eu quero a rede balançar Pode tá, 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 pode se preparar Porque eu tô voltando Não é pra tocar nosso hino, volte ao tempo de menino Eu tô voltando Não dá folga pro rival, diz que o nosso time é o tal Eu tô voltando Fala pro Cuca, se alegrar, diz pro R10 e pro Bernard Quero festejar Vamos arrebentar Porque eu tô voltando Lá, 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 lá Porque eu tô voltando O mundo doit parar... O mundo doit... O mundo doit, o mundo doit...